Meu Deus do céu, essa rede é minha. Ei, malandro, levanta. Quem é? Levanta. 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 Acordo. Ora, acordo. Você deve dormir aqui. Calma. O que é esse dois corros? O que é esse dois corros? O que é seu sobrinho aí? O que é dois corros? Seu sobrinho derrubou aqui, eu tava deitado na rede. O que é dois corros? Seu sobrinho dormindo na minha rede. O que é que tem? Você comprou rede aqui para estar dormindo? Essa rede não é meu sobrinho para deitar não, é? Não é minha rede, Joruba! Você não manda em nada aqui, você tocou para o cachaça dia desse. Aqui é a minha. Perto não! Deixa meu sobrinho deitado. Deixa eu balançar ele, né? Não, 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 não. Olha, olha, olha. Mas rapaz, você não presta não. Toma rede do meu sobrinho para deitar. Joruba, essa rede eu ganhei daquele de lá em Canidé. Essa renda é minha, você tem renda deitado. Não vem eu querer ganhar minha rede para tomar cachaça não, hein? Ei, vai para a meta. Ei, desce agressivo. Você vai apagar, velho? Desce agressivo, desce agressivo. Espera aí, espera aí. Aí, Juruba, ele empurrando aí, Juruba. Meu sobrinho deitado, deixa esse bebê quieto. Vai embora daqui, vai! Deixa esse bebê quieto. Rapaz, aí os bebê e correm. Vai embora daqui, vai! Ei, desce agressivo, você está sendo agressivo com o seu cachaça. Vai embora! Desce agressivo, rapaz! Tenha calma. Vai embora daqui. Tenha calma! Desce agressivo com o seu cachaça. Eu vou comprar essa casinha aqui e vou tocar fuga. Tenha calma, rapaz. Fique quieto aqui no seu cachaça. Vai não, vai não. Ei, vai não. Rapaz, eu estou sendo estranho. Estão amigos que vocês são. Vamos brigar, é? Ei, eu estou tomando minha rede. Depois vai deitar no chão, vai lá. Não. Desce agressivo, rapaz. Tenha calma. Esse é um bebê da idadeira. Beba o choco. Beba o choco é a minha... Vamos ficar calada. Você vai me dar brigando com essa cachorrada. É, tio, estou tomando minha rede. Você vai me dar brigando com essa cachorrada. E corre. É, mas pega a queda onde você levou. Vai cair. Sai! Você está muito agressivo. É. Bota a mão. Bota a mão. Ai. Bota a mão. Eita, joruba. É. Vai para o bicho que é cheirinho. É, não. Pega aí dele. Vai para dentro. Corro. Ó, deixa ele aí. Só fica aí. Malpa. Ei, mano. Vê, seu coto. Tá indoidando, mano? Mal. Vai, seu coto. Sai daqui. Sai doidando, mano. Sai daqui. No céu, mano. Você está indoidando, né? Mas você está indoidando, né, mano? Sai daqui. Ei, mano. Mas! Você não está indoidando? Sai daqui. Você não está indoidando. Deixa. Entra aí, deixa. Sai. Beba o choco. Cadê? Não, não, não faz isso não subir não Faz isso não subir não Faz isso não subir não Deve não subir quebra rapaz Vai, vai simbora